Olá, de veras e de veras! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Essa câmera tá meio torta, assim, não tá? O nosso vídeo de hoje é para estar falando para vocês alguns chás para o cabelo. É chás, chás para tratamento aí de cabelo, de queda, para fortalecer, para crescer o cabelo. Eu separei três. Três que eu conheço bem. Tem vários outros, gente, mas os outros eu não conheço bem a fundo. Eu nunca testei, então eu achei melhor não falar. Então, eu separei somente esses três, né, que eu conheço bastante, que eu já utilizei e me deram um resultado super legal no cabelo, para falar para vocês. O primeiro é os da folha de goiaba, que é o que eu venho utilizando de vez em quando. Eu separei essas folhinhas aqui, ó. Folha de goiaba, ó. Eu demorei muito para achar folhas de goiaba, mas... porque eu nunca prestei atenção. Mas no caminho da escola da Gabi, tem duas casas que tem folhas de goiaba, assim, saindo, sabe? Tá plantada dentro do quintal e ela cai para fora, assim, sabe? E o meu marido que reconheceu. Eu passava lá sempre e nunca reconhecia as folhas de goiaba. Ele falou, ó, isso aqui é folha de goiaba. Eu falei, você tá brincando que eu tinha folha de goiaba aqui e eu procurei essas de goiaba... Essas de goiaba, não é. Essas folhas que nem uma louca e elas aqui no caminho da escola. Ele falou, pois é. São essas aqui, né, eu anotei algumas coisinhas aqui. A folha da goiaba, gente, ela tem propriedades analgésicas. Olha só que maravilha, gente. Elas são anti-inflamatórias, ótimas para tratar problemas no couro cabeludo, coceira, feridas, né? Tanto por ser analgésica como por ser anti-inflamatória. Então, se você tem feridinhas na cabeça, às vezes sai, né, gente? Aquelas feridinhas na cabeça, de vez em quando eu tenho, né? O chá da folha de goiaba vai ser ótimo para melhorar essas coisas, gente. Ela nutre os folículos capilares, diminui a queda e ajuda muito no crescimento, gente. Eu ainda não fiz uma experiência somente com as folhas de goiaba. Eu faço junto com outras coisinhas também. Mas, qualquer hora dessa, eu vou fazer um teste somente com ela, sem usar tônico, sem usar nada. Somente as folhas de goiaba que eu vou gravar para vocês. Mas eu vi, já vi pessoas que usam folha de goiaba e que falam muito bem. Tem vários vídeos aí no YouTube de pessoas que testaram e tiveram um resultado muito satisfatório. Tanto em diminuição de queda, como em crescimento de cabelo, como com esse chá de goiaba, gente. É muito bom. Muito bom mesmo, né? Ele é rico em vitamina B e vitamina C, né? Que ajudam aí a aumentar a vitamina C, né? Que ajudam a aumentar a produção do colágeno. No caso da queda, você pode fazer até três vezes na semana, tá? No caso, se você quer usar somente para fazer, para auxiliar no crescimento do cabelo, duas semanas... É, duas semanas. Duas vezes na... Duas vezes na semana já é o suficiente, tá bom? É muito bom. Não tem cheiro não, gente. É super cheirosinho. Não é cheirosinho, mas também não tem cheiro ruim. Tem cheiro de nada. Falar a verdade. Tem cheiro de nada, né? A maneira que eu faço as folhas de goiaba é a mesma maneira que eu faço os outros que eu vou falar também. Primeiro eu fervo bastante a água, deixa ela ferver bem. Aí o que eu faço? Eu pego as folhinhas da goiaba... Cadê? Aqui. Eu pego as folhinhas da goiaba... Ah, isso aqui... Umas três, essa daqui dá para fazer para umas duas vezes. Coloco... Eu dou uma picadinha nelas, coloco dentro dessa água fervente e abafo. E deixo lá por uns 30, 40 minutos, né? Você pode colocar as folhas para ferver também, mas eu prefiro fazer na... É como se fala, acho que é a infusão que fala isso aí, né? A gente joga as folhinhas lá dentro e deixa lá um bom tempo e depois você passa para um vidrinho, né? Eu coloquei naqueles vidrinhos de pump aplicador e vou aplicando na raiz do cabelo, tá? Antes ou depois da lavagem, tá? Você pode aplicar antes de lavar umas duas, três, quatro horas antes de lavar, massagear, deixar descansar e depois lavar o cabelo. Eu prefiro aplicar depois. Como não tem cheiro, não me incomoda em nada, então eu lavo, faço todo o tratamento, né? Aí aplico na raiz do meu cabelo, massageio e deixo o cabelo secar e tiro somente na próxima lavagem. Eu prefiro fazer assim, eu acho que fica mais eficaz assim, tá? Então, folha de goiaba, maravilhoso de maravilhudo, tá? Outro chá que eu já usei muito, 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 tem até um vídeo muito antigo aqui, acho que de uns quatro anos atrás, que é fazer o tônico de alecrim, né? Que na verdade é o chá de alecrim, né? O chá de alecrim, ele fortalece os fios, ele combate a queda, ele ajuda no crescimento, ele fortalece. Ele é muito, muito, muito bom, gente. Maravilhoso. É que o alecrim, o problema dele é o cheiro, né? Eu não gosto do cheiro de alecrim, gente. Eu não gosto, já fiz muito, mas eu particularmente não gosto do cheiro do alecrim. Entre o alecrim e a goiaba, eu prefiro a goiaba, porque ela não tem quase cheiro de nada. Mas o de alecrim também é maravilhoso. E pessoas que assistiram esse vídeo antigo que eu fiz, o tônico de alecrim, várias já vieram me falar que fizeram também e deu super certo, né? Eu tô pensando em fazer o chá da goiaba misturado com o alecrim. Me veio esses dias essa ideia na cabeça, né? Eu vou ver mais pra frente, eu vou ver. Deixa eu terminar o teste com o tônico de alho. Aí eu vou ver se eu faço esse da goiaba com o alecrim e teste e venho contar pra vocês, né? Outro chá que é maravilhoso. O alecrim eu não tenho aqui. Infelizmente, o meu alecrim, ele tava muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Aí eu joguei fora, porque já tava meio cheio. Mas essa semana eu tenho que ir lá no Mercadão de Ipiranga. Eu vou lá, vou comprar algumas dessas coisas pra me fazer receitinha também. Chá de hibisco. O hibisco também eu não tenho. O meu hibisco que tava aqui acabou, porque eu tava tomando, né? Porque eu tava fazendo dieta. Então, acabou. Eu preciso comprar. Eu tô com algumas ideias pra fazer com o hibisco também. E eu vou comprar. O chá de hibisco é aquela da flor vermelhinha. Eu vou deixar a fotinho dele aqui, ó. Tá? Ele estimula o crescimento. Ele combate a queda. Ele, no couro cabeludo, ele estimula... Estimila, eu vou falar. Estimula. Estimula a circulação sanguínea. Diminui o frizz. Impede o envelhecimento precoce dos fios. Olha só, gente. Ele ativa o brilho dos cabelos. Ele equilibra o pH dos fios. Olha só. Ele reduz a oleosidade excessiva do couro cabeludo e previne as pontas duplas, né? Pra prevenir as pontas duplas, você pode jogar o chá de hibisco em todo o seu cabelo. Desde que ele seja escuro, tá? Loiras não façam isso, tá? Não sei. Nunca vi nenhuma loira colocando chá de hibisco no cabelo. Mas, segundo eu li na internet, pra louras o chá de hibisco, ele mancha o cabelo. Aí, então, é melhor não usar, né? Então, é melhor... Tem outros chás. Uso de goiaba. As louras usam de goiaba. O uso de alecrim. O de hibisco é melhor não arriscar, né? Então, se você tem cabelo preto, cabelo escuro, cabelo castanho escuro, se joga no chá de hibisco, porque é muito, muito, muito bom, gente. Né? E deve ser legal também, né? Misturar os três. E se misturar os três? A goiaba, o aliquil e o hibisco. Pensa que bomba! Aí eu quero inventar a moda. Vai que fulga! Eu vou pensar nessa receita, né? Se alguém fizer aí antes de mim, se alguém é maluca que nem eu e quiser fazer antes de mim, me conta aí se deu certo, tá? Misturar os três. Eu acho que pode. Eu acho que não tem nada, não. Sei lá. Né? Então, gente, olha que maravilha, né? Chás. O chás não só aí contribuindo pra saúde do nosso corpo. Eu tô meio assim, né, gente? Tô com sono, sério. Tô meio assim. Vocês estão notando que eu tô meio assim? Eu tô com sono, sério. Então, assim, não só contribuindo pra saúde do nosso corpo aí pra quem toma chá de hibisco. Eu já tomei muito chá de hibisco, né? O chá da alecrim. Gente, alecrim, pelo amor de Deus, as grávidas, cuidado com alecrim, tá? Grávidas, não, menina, não. Nada de alecrim, tá? O alecrim, ele é abortivo, tá? Eu não sei o hibisco ou a goiaba. E a goiaba, a goiaba, eu acho que não. Mas o alecrim é abortivo. Então, grávidas, fiquem longe. Grávidas e lactantes também, crianças, pessoas que amamentam. Fiquem longe do alecrim, por favor, tá bom? O sensual de goiaba e o de hibisco eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu deixo aqui no rodapé se ele se pode ser tomado por grávidas, mas eu acho que pode. Agora o de alecrim, nem pensar, tá, gente? Por favor, né? E que colaboram aí não só pra nossa saúde, mas também pra saúde dos nossos cabelos, aí pra crescimento, principalmente pra crescimento e fortalecimento, né? No caso do hibisco, se você quer dar um brilho, dar um up no brilho do cabelo preto, você pode jogar o chá. Depois que você lavou o teu cabelo, que você higienizou todo o teu cabelo, que você já fez o seu tratamento, o último enxágue faz com chá de hibisco. Dá um brilho, dá um brilho, deixa o cabelo num brilho, numa sedosidade, né? E como eu falei, também trata também, né? Ajuda a prevenir as pontas duplas também, tá? Então, se joguem no chás aí. Tem diversos outros chás, gente, que é bom pro cabelo também, mas aí eu não posso falar com propriedade, porque eu não conheço, porque eu nunca testei, né? À medida que eu for testando outros tipos de chás no cabelo, aí eu vou trazendo pra vocês. Eu separei só esses três aqui, que são os que eu conheço, né? Que eu já usei, que eu conheço. Tá bom? É isso aí, mas... Ah, o chá de alecrim, eu faço da mesma forma, tá? Fervo bastante a água, jogo o alecrim lá dentro, tampo, deixo lá um tempo e depois eu couro. O de hibisco, a mesma coisa. Coloco o hibisco lá na xícara, jogo água quente, água fervendo em cima, fecho e depois eu só cu, ou eu bebo, ou eu passo na cabeça, quando eu vou passar, ou eu passo no couro cabeludo. Ou eu faço, já fiz também o último enxuado e também fica muito lindo. Tá bom? É isso aí, acho que eu não esqueci de nada, não. Tá? Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá? Que em breve eu respondo. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Se gostaram do vídeo, já sabe, clica em joinha, dá um like, dá um like, fortalece aqui o nosso canalzinho. Compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais e se não é inscrito no canal, faça o favor, se inscreve aqui no nosso canal, porque é muito legal. É isso aí, não esquece de ativar as notificações no sininho, tá? É aquele sininho que tem aqui do lado. Nunca sei de que lado que tá a porcaria do botão pra se inscrever. É de um lado ou de outro? Não sei, acho que é desse lado. Eu não sei, mas enfim, eu tenho problema com direita e esquerda, tá? Se inscreve e ativa as notificações aí no sininho pra receber os nossos próximos vídeos, beleza? Meus amores, muito obrigada por assistir mais esse vídeo, por estarem comigo aqui neste momento mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.